Bom dia, bom dia pessoal, Dorival Neves, mais uma vez estou fazendo um vídeo para vocês aí, vídeo com um pouquinho de atraso pessoal, esse final de semana não veio para fazer um vídeo para vocês aí, estou fazendo hoje, segunda-feira, agora são exatamente 12 horas e 10 minutos da manhã, temperatura externa aproximada a 28 graus Celsius pessoal, nós estamos em quinto de entrevista. Eu já passei aqui algumas vezes, mostrei para vocês aí o local, que é um localzinho bom né, quinto de Treviso é um local bom. O bom daqui pessoal, que já está em quinto de Treviso, a pessoa está um pouco mais perto das praias né, cada vez que vem, vem para o lado da, pelo menos para mim, eu sou um que sou apaixonado pela praia, então assim, quanto mais perto da praia, melhor né. Lá de Pordenone até na praia, deve dar mais ou menos uns 40, 50 minutos até na praia mais próxima, o mar né. Aonde eu gosto de ir, normalmente eu gasto ali uma hora e vinte, uma hora e meia, que é Trieste né. Mas a praia mais próxima, que é tipo Lignano né, a praia se chama Lignano, Bibione, são aquelas ali, mais ou menos uns 50, 40, 50 minutos, a pessoa chega na praia ali e já pode aproveitar o sol né. Estamos aí pessoal, já aproximando o verão né, praticamente o verão já está batendo na porta. E hoje até que está fresco né, mas alguns dias atrás aí chegou a bater 38 graus Celsius. Agradecer aos inscritos que têm comentado no canal, têm feito as suas perguntas né. Pegou o inscrito que perguntou pra gente aí sobre a conversão da CNH né, do Brasil na Itália. Então, a conversa que tem né, atualmente é que as pessoas responsáveis né, pra fazer esse negócio voltar a funcionar, já estão aí com a programação de se encontrar né, para poder fazer novamente o acordo né, entrar em vigor novamente, como aconteceu comigo por exemplo, quando eu cheguei aqui na Itália. Eu cheguei aqui, tava aquele trâmite né, a mesma coisa, mesmo discurso. Tava aquele trâmite que ia, que vai começar a fazer. E aí, de quando eu cheguei até voltar novamente, demorou um ano né. Então assim, atualmente tá igual né. Aí depois venceu o acordo, venceu, não foi renovado. E agora, novamente, estão conversando né. Os responsáveis ali, estão conversando entre eles novamente, pra poder refazer novamente o acordo. O que vai favorecer né, claro, favorece as pessoas que têm intenção de vir pra cá e recomeçar aqui né. Porque, aqui sem carteira de habilitação, a pessoa não consegue fazer nada tá pessoal. Tem que ter habilitação pra poder rodar pra um lado e pro outro. Supermercado, tudo aqui é longe. Quando tá no verão, é um calor terrível. Quando tá no inverno, que é a maior parte do tempo né. Maior parte do tempo, praticamente é dividido né. Mas tem muito tempo, o período de frio, digamos que é um pouco maior né. Não o frio intenso, mas o frio em si. O frio intenso, dura mais ou menos uns três meses mais ou menos né. Que é dezembro, tipo novembro, dezembro e janeiro né. Novembro, dezembro e janeiro. Aí depois, março, já fica aquela, começa a melhorar. E outubro né, que é um mês antes, também é aquele mês de transição. Para, do frio né. Do frio. E depois, quando tá ali né, no outono ou na primavera. Aí fica aquela transição do clima mais frio pro calor né. Que é o que a gente tá passando agora. Vai ficando quente gradualmente. Ou vai ficando frio gradualmente também. Agora eu não tenho nem certeza né, se a palavra, acho que é gradativamente. Se eu não me engano vai ser gradativamente, não vai ser gradualmente. É, gradativamente. Então é, vai ficando frio gradativamente e vai ficando quente gradativamente. Então depende muito do período que a pessoa chega aqui e se pegar um período muito frio aí fica embaçado. Sem habilitação. Então quando a pessoa chega aqui e consegue fazer a conversão, aí tá no céu. O bom pessoal, que quem consegue fazer a conversão, que teve um inscrito que comentou no canal e perguntou também. A pessoa que consegue, chegou aqui com a carteira do Brasil, você não pode trabalhar. Tá. Você só vai poder alugar um carro, rodar como turista aqui. Se você tiver trago né, do Brasil a internacional. Ou a internacional ou a sua CNH com uma conversão né, no caso. Se você foi na pessoa que faz a conversão, não, que faz a tradução. Se você foi na pessoa que faz a tradução, fez a tradução na sua carteira, então aquela tradução com a sua carteira na mão ali você consegue, consegue dirigir aqui como turista né. Mas não trabalhar. E aí a partir do momento que você, que a pessoa conseguir fazer a conversão né, se a lei voltar em vigor novamente né. O acordo voltar em vigor novamente e aí a pessoa conseguir fazer a conversão, aí ela pegou lá a carteira convertida, já pode trabalhar tranquilamente aí fazendo entrega em algum furgão né. Esses fogão aí da Amazon né, e outras empresas aí que fazem o mesmo tipo de trabalho né, com veículos com aquela faixa de peso ali. Então foi a pergunta que o inscrito me perguntou né, que ele comentou, se eu chegar e fiz a conversão da CNH eu posso trabalhar? A partir do momento que fez a conversão né, que pra fazer essa conversão você vai ter que estar com a documentação italiana toda ok tá. Você vai ter que ter ou permisso ou vai ter que ter cidadania e depois você vai dar entrada na, você tendo o permisso ou tendo a cidadania, aí a partir desse momento que você tiver uma dessas duas coisas aí, aí você vai poder dar entrada na conversão. Quando o acordo tiver, tiver valendo de novo né. Então aí a pessoa pegou a CNH aqui né, a patente de guida italiana, a pessoa vai poder trabalhar tranquilamente aí sem problema nenhum. Mas lembrando que no acordo anterior a pessoa pegava somente a categoria B de bola, independente do que ela tinha. Não sei se for renovada novamente, não sei como que vai vir né. Então, se vai vir aí pegando todas as categorias ou se vai continuar do jeito que tá, pegando só a categoria B. B de bola, independente do que você tiver né. É claro que se você chegar aqui e tiver a carteira só para moto, eu falo que a pessoa vai pegar B né. Mas assim, se você tá no Brasil aí, você tem a carteira só para moto, que é difícil encontrar alguém nessa situação. Não é que você vai chegar aqui e vai pegar B, você vai pegar a carteira para moto. Eu tô falando quem tem a carteira B, categoria B, categoria C, categoria D, categoria E tá. Então as pessoas que tem essas letras aí né, para dirigir veículos pesados né, ou mesmo automóvel. Então essa pessoa, independente da letra que ela tiver, ela vai pegar somente a categoria B tá. Pelo menos é o que acontecia anteriormente. Vamos ver o que que vai acontecer se o acordo for renovado novamente. A gente acabou de passar aqui pessoal, na frente do aeroporto aqui de Quinto de Treviso. Então assim, hoje atualmente para quem vai fazer turismo aqui na Itália, antigamente se partia de Venecia também. O aeroporto de Venecia, não desse aeroporto aqui. Mas eles retiraram, os voos que faziam voos de turismo internos aqui na Europa, eles retiraram praticamente quase todos os voos ali do aeroporto de Venecia. Ali agora tá praticamente só voos internacionais né. Eu mesmo, a última vez que eu fiz férias, que eu saí de férias, que eu fui no sul da Itália na Calábria. Eu parti do aeroporto de Verona tá. Parti do aeroporto de Verona e toda vez que você faz uma procura aqui de passagens para poder fazer férias em algum lugar aqui na Europa. As passagens estão partindo sempre ali do aeroporto de Verona. A velocidade aqui é 70 km por hora. Vou ultrapassar isso aqui. O pessoal com automóvel, pessoal, o que que acontece? A gente só pode andar a 70 né. E aí eles aqui podem andar, se eu não me engano, a 90. Ou a 90 ou a 80, se eu não me engano. Vamos ver na placa ali na frente. Tem uma placa ali na frente. Olha lá. A placa para automóvel aqui é a 90 km por hora. E eu com caminhão tenho que andar a 70. Essa é a lei aqui na Itália. Só que o que que acontece? A mulher ali, ela tava andando a 65, 60. Por quê? Eles vão ali batendo papo com quem tá do lado e coisa e tal. E aí a gente que está trabalhando, a gente tá trabalhando. A gente bota os 70 km impostados aqui no caminhão. E aí você tira o pé do acelerador e deixa ele andar a 70. Entende? Então assim, eu não posso ficar ali atrás dela. Acelera um pouquinho, folga. Acelera um pouquinho, folga. Até porque o caminhão, ele demora de novo a alcançar de novo a velocidade que ele tava anteriormente. Então, chegou ali atrás. Deu pra ultrapassar, igual nesse caso aqui que são duas pistas, né? Deu pra ultrapassar, a gente passa, né? Aí o que que acontece? Na grande maioria das vezes, 90, 95% dos casos, você chega atrás de uma pessoa igual aquela ali. Aí você bota do lado pra ultrapassar, ela acelera e some. Entende? Primeiro ficou te atrapalhando ali, correndo um risco de você bater atrás do carro, alguma coisa assim. E depois a pessoa acelera e vai. Aí daqui a pouco você encontra ela de novo na frente ali. Aí você consegue ultrapassar. Ultrapassa, entra de novo na pista da direita, né? Aí passa um pouquinho, daqui a pouco a pessoa tá ultrapassando você de novo aqui, entendeu? Então assim, aqui acontece muito isso daí. Beleza? Então o vídeo de hoje era só mesmo pra poder bater um papo com vocês aí. Tá, pessoal? Comentar com vocês aí sobre o acordo aí Brasil-Itália com respeito a CNH, né? Agradecer o pessoal que tem feito perguntas aí e tem comentado nos vídeos aí. E pra bater um papo com vocês, beleza? Um grande abraço pra vocês. A gente se vê por aí. Fui!